Considerando esse desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul e a quantidade enorme de pessoas necessitando de ajuda, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está trabalhando junto com a sociedade regional do Rio Grande do Sul e os oftalmologistas estão dispostos a colaborar com a população adquirindo o que eles estiverem necessitando. Assim, nós pedimos que vocês colaborem em dinheiro com a Sorrigs. Entrem no site da Sorrigs ou nas mídias sociais deles, onde vocês terão o contato da Vaquinha, onde é possível fazer o depósito para que os nossos colegas oftalmologistas da sociedade façam a compra dos itens mais necessários às pessoas que estão próximas a eles. Presidente do CBO, Vilma Leles, foi entrevistada no programa Bem-Estar da Rede Globo, no dia 3 de maio. O diagnóstico precoce e tratamento para o controle do glaucoma, assim como fake news, foram temas abordados no programa. Vilma também destacou a ação do CBO para a conscientização da população com a campanha 24 Horas pelo Glaucoma. A Frente Parlamentar Mista de Medicina promoveu no dia 7 de maio o encontro para discutir as ações que objetivam a avaliação da qualidade dos novos médicos formados no Brasil, com o projeto de lei 785 de 24, que institui o Exame Nacional de Proeficiência em Medicina. Também se posicionaram contra o Decreto 11.999, que prevê a redução da participação de médico na composição da Comissão Nacional de Residência Médica. A diretoria CBO participou do debate junto a líderes parlamentares, como o senador Irã Gonçalves, o deputado Luizinho e o deputado Eduardo Veloso, além de lideranças das entidades nacionais de representação da medicina. Prevenção da cegueira na primeira infância foi o tema do primeiro fórum da Câmara Técnica de Oftomologia do Conselho Federal de Medicina. A sessão foi dirigida pela coordenadora Maria Tereza Renó Gonçalves. A presidente do Conselho, Vilma Leles, e o ex-presidente do CBO, Marcos Ávila, levantaram importantes pontos para o debate, como a otimização da jornada das crianças diagnosticadas com doenças congênitas dentro do Sistema Único de Saúde, com o objetivo que as mesmas cheguem rapidamente nos centros capacitados para um tratamento ágil e eficiente. Especialistas abrilhantaram a discussão, trazendo informações de muita qualidade. A diretoria do CBO esteve presente, Newton Drade Jr., vice-presidente, Maria Auxiliadora Frazão, secretária-geral, e Frederico Valadares Souza Pena, o tesoureiro. Em Brasília, a diretoria CBO visitou o presidente da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados, Dr. Francisco. Foram discutidos projetos de lei voltados para a atenção à saúde da população e a defesa das prerrogativas profissionais dos médicos oftalmologistas. A diretoria também encontrou-se com os deputados Eduardo Veloso e Zacarias Calil. Na ocasião, representando o CBO, estiveram Vilma Leles, Newton Andrade Jr., Maria Auxiliadora Frazão e Frederico Pena. Em 13 de maio, foi lançado o Oftalmo Rec 2024. O evento, voltado para a inovação e tecnologia no campo da saúde ocular, será realizado nos dias 19 a 21 de julho, no prédio do Inova HC, em São Paulo. As inscrições já estão abertas. Para maiores informações, acesse as redes sociais do Oftalmo Rec. A Sociedade Alagoana de Oftalmologia manteve uma urgência com o promotor de justiça de defesa do consumidor de Maceió, Max Martins de Oliveira. O encontro aconteceu no dia 15 de maio para debater e acompanhar as providências relacionadas à ação civil pública movida pelo CBO contra estabelecimentos comerciais e profissionais sem formação médica daquela cidade. Em 22 de maio, o Conselho promoveu a sessão CBO da formação ao mercado de trabalho no Congresso da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. A sessão foi coordenada por Vilma Leles, Newton Andrade Jr. e pelo ex-presidente da entidade, Cristiano Caixê Tombelino. Ainda dentro do Congresso da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, o Dr. Newton Andrade Jr. foi empossado presidente da entidade para o bienio 2024-2026. O CBO reforça o apoio às entidades filiadas e deseja um excelente mandato ao doutor. A diretoria do CBO reuniu-se no dia 23 com a equipe responsável pelo relacionamento com prestadores da Sul-América para tratar dos pacotes de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos encaminhados à rede credenciada. O Conselho reitera a luta de condições cada vez melhores para um médico oftalmologista. Em 25 de maio ocorreu o evento 24 Horas pelo Glaucoma, que finalizou uma maratona de conteúdos de conscientização sobre a doença, sua prevenção, tratamento e reabilitação visual. O evento reuniu diversos órgãos governamentais, além de outras instituições da sociedade civil que discutiram melhorias nos cuidados dos pacientes com essa doença. Monumentos foram iluminados em verde, inúmeras entrevistas em meios de comunicação de todo o país, além de inúmeras outras ações que foram realizadas Brasil afora. Confira o material que está disponível no YouTube e no site 24h pelo glaucoma.com.br. Fechando o mês de maio, a presidente do Conselho, Vilma Leles, participou do podcast Record News, onde abordou sobre o atendimento de glaucoma no país, reiterando o trabalho de conscientização sobre a doença. O CBO continua atuando fortemente contra os medicamentos milagrosos que prometem a cura de glaucoma e outras doenças. Até o presente momento da gravação, nós temos 16 ações judiciais em curso contra vários medicamentos e suplementos. Já obtivemos três sentenças judiciais favoráveis nos tribunais de justiça do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Além disso, o CBO acionou a Anvisa para que tome as providências contra esses medicamentos e procedimentos administrativos já foram abertos. O Ministério Público também foi acionado para que tome ciência e providências para proteger a saúde da população brasileira. Para essas e outras novidades, consulte o site do CBO. CBO. CBO.